Olá pessoal, beleza? Tô aqui de volta. Hoje eu vou mostrar pra vocês um canivete que eu adquiri e até me surpreendeu demais pela qualidade. Esse canivete acredito que vai surpreender muita gente pela marca e por ele ser de aço carbono. Esse canivete é um Tramontina, aço carbono. Muito difícil de ver, né? O canivete da Tramontina em aço carbono, que a gente conhece. Esse canivete que vende até hoje no mercado é com a folha, ele todo em inox, né? E esse aqui não, esse é um canivete todo em aço carbono. Vem aqui o T cravado ali de Tramontina. E pelo que eu pesquisei, eu achei uma matéria que depois eu vou até colocar abaixo aí do vídeo pra vocês verem da evolução da marca da Tramontina. Aí lá consta que essa marca T aí, eles utilizaram entre 1964 e 1966. Então, é um canivete com quase 50 anos, né? É, 60 anos, né? 60... 50 e tantos anos já, né? Um canivete desse. É... 45... 35 mais 20, 55, isso mesmo. Fazendo as contas coisas aqui. É... E em perfeito estado, eu não afiei esse canivete. É... Cabo em chifre e outra coisa, é o cabo dele também em chifre. Então, um fio excepcional. Ele tava com um fio de fábrica e ainda tá. Tá rapando cabelo. Passei na perna e ele rapa cabelo. Tomei possibilidade de manusear ele aqui, que eu tô com uma mão com uma tala. Então, vou mostrar pra vocês ele aberto assim. Beleza, pessoal. Isso aí pra vocês apreciarem. Postem comentários aí. Muito obrigado.